O céu começa-se aqui, toda a terra se dobrou a ti 1, 2, 3 e... Debaixo de suas asas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu começa-se a abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, rei dos reis, veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém O céu começa-se a entrar A Nova Jerusalém 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 A Nova Jerusalém